Fala Fiel! Hoje o papo é quente direto do CT Joaquim Grava, onde o técnico Ramon Dias já definiu o time que enfrenta o Botafogo. Sim, meu amigo corinthiano! O jogo é neste sábado e promete fortes emoções. O timão vem embalado após a classificação épica para as semifinais da Copa do Brasil, mas agora o foco total é o Brasileirão. E vamos encarar ninguém menos que o líder Botafogo no Nilton Santos. E olha, o timão vai com tudo, viu? Mas com algumas mudanças importantes que podem surpreender. Então, fique até o final do vídeo para você saber. Este canal é dedicado. Anotece as curiosidades. No timão, inscreva-se no canal. B, Romero titular e Carrilho na expectativa. Isso mesmo, o paraguaio Romero, ídolo da Fiel, deve começar jogando. E a grande novidade é André Carrilho. O reforço recém-chegado, o atacante peruano, pode fazer a sua estreia contra o Botafogo. Mas a dúvida continua, Fiel. Será que ele começa no banco de reserva? Fica ligado porque até o final da semana, o técnico Ramon Dias deve bater o martelo. O outro que também pode entrar em campo neste jogo é Hector Hernandes, que voltou a treinar com bola depois de se recuperar daquela lesão sofrida contra o Flamengo. A expectativa é alta e a torcida quer que o novo timão pode mostrar neste jogo. Mas calma aí, segura aí. Tem de falque pesado. Para essa partida, o Corinthians vai sem o Kaká, zagueiro, sem Félix Torres, Charles e Iro Alberto. Todos estão suspensos. Esses nomes são importantes, mas a força do nosso elenco está aí para resolver, né? E ainda tem a possibilidade de poupar o Matheus Bidu, Fagner e André Ramalho por conta dos desgastes físicos. O técnico Ramon Dias tem um grande desafio pela frente e a Fiel vai estar acompanhando cada detalhe. E aí, torcida? Já deixou seu like nesse vídeo? Se você quer saber tudo sobre o timão, já se inscreve no nosso canal aí e ative o sininho. Aqui a notícia chega em primeira mão para você, sempre com a emoção que só o torcedor corintiano compreende. Agora vamos falar um pouquinho da provável escalação do timão para enfrentar a equipe do Botafogo. Goleiro Hugo Souza, Gustavo Henrique e André Ramalho e Caetano, formando ali a linha defensiva, né? Mateuzinho, Raniel, José Martínez, Garro e Matheus Bidu no meio e o ataque com Thales Magno e Romero. O esquema tático no 3-4-1-2, que pode ser a chave para surpreender a equipe do Botafogo no Nils Tulsantos, né? Por isso vai jogar fora de casa esse jogo. E aí, Fiel? O que vocês acharam dessa escalação? Deixe nos comentários, então, a sua opinião. Será que o Caridio será a estreia dele? Será que vai fazer história já no primeiro jogo? Será que vai jogar no primeiro jogo? O Romero vai reencontrar o bom futebol e ajudar o timão a sair da zona da degola? Comente aqui embaixo, faça parte dessa resenha aí, galera. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhe com os amigos. A Fiel é gigante e vamos juntos rumo à vitória. Agora é só esperar o apito inicial e torcer. Vamos, Corinthians! Vai, Corinthians! É, Fiel! Então tá aí. É hoje, então, Corinthians e Botafogo. Expectativa em alta para esse jogo. Precisamos muito da vitória. O Corinthians precisa muito vencer essa partida contra o Botafogo. Se o Corinthians vencer esse jogo, Fiel, o Corinthians, acredito eu aí, dependendo das combinações também dos resultados, né? O Corinthians sai da zona do rebaixamento se vencer o Botafogo. É difícil? Sim, muito difícil. O Botafogo tá embalado, tá entrosado, tá líder do campeonato brasileiro, tá muito bem na Libertadores também. A equipe do Botafogo venceu aí o Flamengo, venceu o Palmeiras, venceu times aí que estão brigando também por títulos. E realmente uma boa fase, uma boa campanha do Botafogo nesse campeonato brasileiro. É líder, né? Não é à toa que é líder do Brasileirão. E aí o Corinthians vai enfrentar. Então é essa bucha, vamos dizer assim, que é a equipe do Botafogo. E fora de casa. Fora de casa, dificílimo jogo. Mas você lembra naquele jogo contra o Bahia, né? O Corinthians foi contra o Bahia. Muita gente falou que o Corinthians não ia vencer. E até ia perder aquele jogo porque o Bahia tava numa fase boa e tudo mais. Não quero comparar o Bahia com o Botafogo, não. Mas, muitas das vezes, a mídia, os palpiteiros de plantão, acabam palpitando contra o Corinthians, né? E, muitas vezes, em vez de ser como eles acham, o Corinthians vai lá e prova o contrário, né? E consegue vencer partidas difíceis a equipe do Corinthians. O Corinthians, na minha opinião, nessa temporada, e não é só nessa temporada, não. Outras temporadas anteriores, aí passadas, o Corinthians, ele tinha muita dificuldade, e tem ainda, em enfrentar times que estão lá embaixo, cara. É impressionante como o Corinthians tem esse problema, muitas vezes, de enfrentar equipes que estão brigando pra não cair. E times que estão lá em cima, o Corinthians, às vezes, consegue resultados surpreendentes, né? Isso aconteceu muito, há muitos anos, tem acontecido. Isso acontece muito com o time corinjano. E nessa temporada acontece realmente isso, né? Você vai lembrar aí o jogo contra o Palmeiras. Todo mundo falou que o Palmeiras ia ganhar aquele jogo. E o Corinthians conseguiu empatar aquele jogo. Inesquecível o jogo que o Rodrigo Garra fez um golaço de falta lá, empatando o jogo, né? Com um a menos ainda a equipe corinjana. E o Palmeiras, favoritizíssimo, a título e tudo mais. E o Corinthians conseguiu arrancar aquele empate lá. E contra times pequenos, o Corinthians acabou perdendo, né? Isso aconteceu muito esse ano. Claro que é outro time, é outro técnico, é outra história o Corinthians, né? Então, teremos as dificuldades nesse jogo. Mas temos que acreditar, sim, que o Corinthians pode, sim, por que não, vencer o Botafogo. Sem o Iro Alberto, que está suspenso, né? Porque levou o cartão vermelho contra o Flamengo. Sem o Kaká, que também está suspenso. Sem o Félix Torres, né? E sem... Deixa eu ver quem mais. O Corinthians está aqui, galera. Vamos lá. Sem o Félix Torres, sem o Kaká, né? O Corinthians, então, aí, com desfalques nesse jogo contra a equipe do Botafogo, né? Desfalques aí considerável importantes para a equipe do Corinthians, né? Que enfrenta, então, essa grande equipe, essa forte equipe, que é a equipe do Botafogo, né? Então, desfalques importantíssimos contra o Botafogo. Mas nós temos peças aí que estão chegando. Sem o Fagner também, né? Estou esquecendo que o Fagner está suspenso. O Fagner também não joga. Sem o Charles também, sem o Charles, tá? Então, tem mais esses dois desfalques aí, né? Voltando aqui, os desfalques. Sem o Kaká, sem o Félix Torres, né? Sem aí o Fagner e sem também aí o nosso querido Fagner, Félix Torres, Kaká e o Hilo Alberto, né? Sem essas peças aí importantíssimas para esse jogo. Então, muitos desfalques no time do Corinthians. Em compensação, temos o Carrilho, que pode estrear, né? Peruano, pode estrear aí na equipe corintiana. Acredito eu que vai ficar no banco de reserva. Então, na minha opinião, a provável escalação do Corinthians contra a equipe, como a gente falou aí na notícia, contra a equipe do Botafogo, que é o Hugo Souza no gol. Na lateral direita, o Mateuzinho. Na lateral esquerda, o Mateus Bidu pode ser preservado, tá? Por isso, há aí os boatos nos bastidores que o Hugo vai começar jogando esse jogo. E também temos aí no meio o José Martínez, o venezuelano, que está voltando, né? Da Copa América. Com certeza será titular nesse jogo. Com o Ranieri, tá? Porque o Charles está suspenso. Se o Charles não estivesse suspenso, bem provavelmente que seria o Charles no lugar do Ranieri, né? E aí nós temos o Rodrigo Garro na criação ali, né? O Rodrigo Garro sempre sendo titular na equipe do Corinthians. Temos também o Mateus Bidu, perdão, temos o Tales Magno na frente e o Romero. Também temos o Romero e o Tales Magno na frente e os zagueiros. Gustavo Henrique e André Ramalho e Caetano podem ser o trio desse jogo, né? Como disse, Alex Torres e Kaká não jogarão esse jogo. E também provavelmente que o trio desse jogo defensivo seja André Ramalho, Gustavo Henrique e o Caetano, né? Devido a esses desfalques do time do Corinthians. Talvez também possa ser que o Ranieri venha entrar no lugar do Caetano, né? E o Rian volte à equipe corintiana titular. Há uma especulação também nesse sentido que o Rian possa entrar no lugar do Ranieri. E o Ranieri recuar na zaga como já aconteceu na época do Antônio Oliveira e até o próprio Ramon Dias já fez esse tipo de substituição aí no time do Corinthians. Mas a provável mesmo é essa aí com o André Ramalho atrás, juntamente com o Gustavo Henrique e também o Caetano. Então, o que você acha dessa escalação, Fiel? Deixa aqui no comentário o que você acha dessa provável escalação. E é hoje esse jogo, né? O jogo será transmitido no Sport TV. O jogo será transmitido aí no Sport TV. O jogo entre Corinthians e Botafogo. O Corinthians brigando aí. Tem que vencer de qualquer jeito, cara. Tem que vencer de qualquer maneira esse jogo pra poder sair aí da zona do rebaixamento. Muito, repito, muito difícil. O Corinthians tá em 17º colocado no Brasileiro com 25 pontos. Dois a menos com o Fluminense e o Grêmio. Os primeiros fora da zona do rebaixamento, né? Corinthians e Botafogo, então, joga hoje. Marque aí na sua agenda. Corinthians e Botafogo. Jogão de bola. Jogão de bola. Não tem como perder esse jogo. Será às 21 horas, né? 9 horas da noite. Marque aí na sua agenda. 9 da noite. Corinthians e o Fogão. É o líder do Brasileiro que o Corinthians vai enfrentar. Temos que vencer. Se quer sair da zona da degola, tem que vencer o líder do campeonato. Não pode empatar e nem perder. Tem que vencer esse jogo. Nós temos que acreditar que sim, podemos vencer esse jogo. Por que não? Já vencemos os jogos contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Claro que era outro Botafogo. Um Botafogo mais fraco. Mas o Corinthians tem tudo sim. Por que não? É time grande. É camisa pesada. Tem tudo aí para conseguir, por que não, a vitória fora de casa. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Inscreve no canal aí. Dá um joinha para nos apoiar. Para o YouTube recomendar mais nosso vídeo. E até o próximo vídeo. E até o jogo Corinthians e Botafogo às 9 da noite. Valeu.